Após 46 dias internada, a jovem Karina Silva Pardim, de 19 anos, que perdeu a mãe, Zinalda Soares Silva, de 39 anos, em um grave acidente entre um carro e uma motocicleta no dia 1º de janeiro deste ano, morreu no início da noite da última quarta-feira, no Hospital de Santa Helena de Goiás. A jovem passou por várias cirurgias e estava internada na unidade de terapia intensiva. O acidente aconteceu aqui na Avenida Rio Doce, no setor Colinas. A motoneta em que mãe e filha estavam se chocou de frente com um carro, que perdeu o controle, subiu na calçada e bateu na parede desse comércio. O impacto foi tão forte que a frente do carro e a motocicleta ficaram destruídas. A mãe de Karina morreu no local. Já a jovem foi levada ao hospital em estado grave. Gente, olha a proporção da pancada. O motorista do carro aparentava sinais de embriaguez. Foi feito o teste do bafômetro, que constatou teor alcoólico de 0,84 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Segundo a polícia, o inquérito já foi concluído e o motorista vai responder por homicídio e embriaguez ao volante. O velório aconteceu hoje, às 13 horas, e o corpo foi enterrado às 17 horas, no cemitério São Miguel, em Jatai. E aí